Um patrulhamento de rotina no Jardim Tiradentes em Aparecida de Goiânia colocou um homem na cadeia e ele estava armado, como diria o ditado popular, armado até os dentes. Ao meu lado está o Tenente Teixeira que vai falar mais sobre essa operação. Boa noite. Foi o tiro a cena da polícia que resolveu chegar até esse homem. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvia. Exatamente. O equipe da CPS estava em patrulhamento pelo Jardim Tiradentes e abordou o indivíduo a tudo suspeita. Com ele foram encontradas porções de droga e ele informou que em sua residência havia uma arma de fogo, uma espingarda calibre 22. Fomos até o local, ali próximo mesmo, na ocupação. Lá, além de mais drogas e essa espingarda que ele informou, também encontramos duas armas caseiras, duas armas de fabricação própria, uma calibre 38 e uma calibre 36, além de munições específicas para essa arma e dinheiro oriundo do tráfico. E ele explicou a motivação de ter tantas armas, inclusive até fabricar armas em casa? Esse indivíduo é morador de uma ocupação conhecida ali na região e ele tem um bar nessa ocupação e lá ele informou que vendia drogas para os frequentadores e essa arma, segundo ele, era para defesa pessoal. Algum cliente foi apreendido também, foi ouvido? Tinha mais alguém lá na casa? Na verdade, ele foi pego em patrulhamento, com drogas, né? E quando nós chegamos ao estabelecimento comercial dele, estava fechado. E está preso? Está preso, autuado por porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo e também pelo tráfico de drogas. Pois é, Silvia, sabe-se lá o que o Samba poderia fazer com essas armas, né? Por isso que é a importância dos homens da polícia estarem nas ruas e ter esse tirocínio aí que acertou em cheio essa pessoa. Tchau, tchau.